Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, como é que estão as atividades de matemática do primeiro ano, hein? Como é que está o livro? Estão cuidando do livro? Estão fazendo as atividades? Hoje nós vamos trabalhar uma atividade bem simples, tá? Vocês vão ver que é bem fácil. Vamos lá? Bem, crianças, hoje nós vamos trabalhar o conceito de mais e menos. Quando uma coisa é mais, quando alguma coisa tem menos, tá bom? E o nosso capítulo de hoje começa com essa palavrinha, ó. Quantos? E na questão 1 está dizendo assim, Júlia foi visitar a avó que mora no campo. Observe a cena. Olha que cena linda, pessoal. Que animais vocês estão vendo nessa cena? Vacas, porcos, o que mais? Galinhas, não é? E na mesinha da fazenda tem dois tipos de frutas. Mas que frutas são essas? Maçãs e laranjas. Agora eu quero convidar vocês a contar junto comigo, tá? Vamos lá. Vamos contar quantas vaquinhas tem? 1, 2, 3. 3 vacas. Quantas? Quantos porcos tem? 1, 2, 3, 4. Quantas galinhas tem na fazenda da vovó da Júlia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 galinhas. Muito bem. E quantas maçãs tem na fazenda? 1, 2, 3, 4, 5. E laranjas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Agora eu quero falar com vocês sobre o que tem mais e o que tem menos. Vamos lá? Atenção. Quem sabe dizer para a tia Lília se tem mais porcos ou mais vacas? O que vocês acham? Tem mais porcos. Muito bem. Outra pergunta. Tem mais vaquinhas ou tem mais galinhas? Isso mesmo. Tem mais galinhas. E, gente, tem... Onde tem mais? Tem mais laranjas ou tem mais maçãs? Muito bem. Tem mais laranjas. Agora, crianças. Quais os animais que estão em menos quantidade? Menos. São as galinhas, as vacas ou os porcos? Menos são as vaquinhas. E qual das duas frutas tem em menor quantidade? As maçãs ou as laranjas? As maçãs. Muito bem. E aí, a nossa atividade é muito fácil. Pinte um quadrinho para cada animal presente na cena. Por exemplo, gente, ó. Tem quantas vaquinhas? Três. Então, eu vou pintar um, dois, três quadradinhos. Tem quantos porquinhos? Isso. Então, você vai pintar o tanto de quadradinho do tanto de porquinhos que tem aqui. E da galinha do mesmo jeito. Quantas galinhas tem aqui? Vocês vão pintar aqui cada quadradinho para representar uma galinha. E aí, vem uma pergunta, hein? Há mais vacas, porcos, galinhas ou galinhas? Marque com X. Ó aqui a palavrinha mais, ó. Mais. M, A, I e o S, ó. Mais. Tem mais vacas, porcos ou galinhas? Você vai marcar um X na opção correta. E a outra pergunta é... Marque com um X a fruta que foi menos. Ó, menos escreve. M, M, E, M, N, O. N, O, N, O. Nó, S. E o somzinho do S no final, ó. S. Menos. Escolhida. Foi a maçã ou foi a laranja? Tá certo? Essa é a atividade da página 60, tá? E nós vamos ficando por aqui até o próximo vídeo. Espero que vocês consigam fazer sozinhos. E que vocês voltem para a escola sabendo o que é mais e o que é menos, tá bom? Um beijo e um abraço da tia Lilia. Tchau, tchau. Tchau.